Mesmo as pessoas mais inteligentes do mundo não sabem tudo. Você pode passar toda a sua vida estudando ciências ou história, mas ainda vão existir coisas que nunca vão ser completamente entendidas. E isso não serve apenas para novas descobertas, inclui também objetos e lugares que foram criados por nossos antigos ancestrais. Podemos ter subestimado muitas das habilidades e a inteligência das civilizações que vieram antes de nós, pois todas as coisas que você está prestes a ver nesse vídeo permanecem com um grande mistério a todos os especialistas que já os estudaram. Neste vídeo iremos conhecer os achados arqueológicos incríveis que ainda não podem ser explicados. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like e se inscreva no canal! Curiosos e misteriosos são os achados de hoje. E mesmo que incompreendidos, tem muito a nos ensinar! Vamos agora a nossa relação dos achados arqueológicos incríveis que ainda não podem ser explicados. Número 8 Geoglifo, Peru Se falarmos sobre geoglifos no Peru, muitas pessoas vão presumir que você está se referindo sobre as mundialmente famosas linhas de Nazca. Poucas pessoas estão cientes que a apenas 25 milhas de distância, há mais gravuras antigas na Terra, e estas são indiscutivelmente ainda mais impressionantes e intrigantes. Os geoglifos podem ser encontrados em um vale conhecido como palpa, e cobrir uma área ampla. Apesar de sua clara visibilidade ocidental, os olhos não foram postos neles, até o pesquisador suíço Erich von Daniken tê-los localizado pela primeira vez durante a década de 1990. No topo do planalto, você encontrará pouco mais de uma dúzia de desenhos antropomórficos detalhados, incluindo o que parecem ser figuras humanas usando coroas de penas e capacetes de batalha, muito mais impressionantes do que as fotos de humanos e animais. No entanto, ainda mais impressionante, é a figura da estrela, que é conhecida como Estrela, e seu companheiro design de relógio de sol. No centro do relógio de sol há uma dupla hélice, que por sua vez pode ter sido a fundação de um labirinto, ao lado de um padrão cruzado de bandas e linhas, que podem ter sido usadas para contar as horas, com base na posição do sol. Número 7. Caixas de Granito, Egito. É provável que nunca saberemos tudo o que há para saber sobre a pirâmide de Djosor e as estruturas que estão ao seu redor, especialmente quando novos mistérios surgem. Em 2018, 24 caixas sólidas de granito Asvan foram encontrados dentro de uma série de encostas de cavernas, apenas ao sul da pirâmide, cada uma pesando mais de 100 toneladas. Há algo como um mau presságio sobre as caixas em forma de caixão, talvez seja o fato de possuírem um tom mórbido de preto, ou talvez seja o fato de não termos ideia de como os antigos egípcios poderiam ter criado tal feito geometricamente, com formas precisas, simetricamente perfeitas, a um grau de pequeno número de micron. Os hieróglifos, por outro lado, não oferecem pistas quanto ao seu propósito, e podem até ter sido feitos anos após a criação das caixas, como uma forma inicial de grafite. O local é agora conhecido como Serapium de Saqqara, e acredita-se que datam de aproximadamente 3.300 anos até o tempo de Ramsés II. As caixas são tão bem feitas que elas ainda estão bem conservadas, mesmo depois de todos esses anos, mas acredita-se que elas possam conter os restos mortais mumificados de touros apes, que eram adorados pelos egípcios antigos, como representações terrestres do deus Ptah. Número 6. Cavernas de Longyu, China. As únicas coisas que conseguimos discernir sobre as cavernas de Longyu, na China, foram determinadas por meio de testes, que resultaram no que podemos dizer que elas têm aproximadamente 2.200 anos de idade, e, portanto, foram construídas antes do início da dinastia Qing. Além disso, tudo é um mistério. Há muita escrita, ou algo que parece ser escrito nas paredes das cavernas. De qualquer maneira, ninguém nunca foi capaz de traduzir, pois não corresponde a nenhum idioma conhecido desta região, neste período, ou em qualquer outro local ou período da história. Os entalhes são precisos e mostram evidências de trabalho com cinzel. E ainda, se aceitarmos isso, as cavernas foram escavadas à mão. Então, também devemos aceitar que mil pessoas devem ter sido envolvidas em fazer a caverna por várias décadas. Como foi possivelmente um projeto de grande escala, sem deixar um único registro histórico, ou marca de identificação para trás, a menos que alguém finalmente entenda o que as inscrições podem dizer, é provável que nunca vamos descobrir de fato. Número 5. Estruturas de pedra, Arábia Saudita. No meio do deserto da Arábia Saudita, você encontrará uma inóspita cúpula de lava na região de Arat Kaibar, coberto de estranhas estruturas de pedra. Elas estão lá há mais de 9 mil anos, e assumem a forma de cones, círculos, pipas, e até mesmo marcações que parecem ser fechaduras ou portões. Muitos acham que é impossível não sentir uma sensação de mau presságio quando você olha para eles, e não é preciso muita imaginação para isso. Pessoas acreditam que esta é a porta de entrada para o inferno. As esculturas são tão grandes que elas podem ser vistas pelo Google Earth, e teria sido um empreendimento monumental para quem os criou. Elas foram descobertas há pouco mais de 100 anos, mas não estamos mais perto de entender seu significado agora, do que seria possível antigamente. O layout parece ser aleatório, mas com certeza ninguém colocaria muito tempo e esforço nisso, em uma série de esculturas aleatórias gigantes. Mas para que elas poderiam ter sido usadas? Tribos beduínas locais, que vivem na área, referem-se a elas usando um termo que se traduz como as obras dos mais velhos, mas mesmo eles não têm ideia de quem os colocou lá. Número 4 Petróglifos, Índia Se algum dia resolvermos o mistério das esculturas de Ardkaibar, talvez vamos poder então resolver o enigma dos petróglifos, na região de Maharatra, na Índia. Existem milhares deles, muitos dos quais retratam humanos e animais, mas alguns dos animais não pertencem a esta localização. Há imagens nítidas de rinoceronte e hipopótamo, mas a versão da história que atualmente se tem como verdade, acredita que não tem como animais africanos como estes terem sido conhecidos por seres humanos, que viveram na Índia há 10 mil anos atrás. Estes são alguns dos mais antigos petróglifos já encontrados na Terra, e assim, viagens de longa distância deveriam ter sido fora de questão para as tribos que os criou. Ou algumas espécies animais viajaram muito mais longe, e de forma mais ampla do que nós pensamos durante tempos antigos, ou nossos ancestrais foram muito mais realizados em termos de viagens do que atualmente damos crédito a eles. Um novo estudo da arte primitiva foi feito em 2018, e pode eventualmente concluir que os humanos viajaram da África para a Índia muito mais cedo do que pensamos que poderia ser feito. Número 3 Banheira, Rússia Em 1782, o imperador Alexandre I, da Rússia, ordenou uma renovação em grande escala do Palácio de Babolovo, localizado próximo à cidade de São Petersburgo. Uma residência pessoal, que era a favorita dele. Ele ordenou melhorias que incluíam uma torre octogonal, janelas novas e parapeitos, além de uma inexplicável grande banheira. Estamos todos familiarizados com a ideia de ter uma grande banheira de hidromassagem para trazer um certo bem-estar e até entreter amigos, mas isso é talvez extravagante. Você teria que ser um gigante só para pisar sobre a borda e poder subir nela. Esculpido em um pedaço sólido de granito, liso e polido, a banheira tem 8 metros de altura, 1,8 metros de profundidade e 5,18 metros de diâmetro. Ela pesa quase 50 toneladas e pode suportar até 12 toneladas de água. A banheira é tão bem feita, que mesmo os palácios e ruínas hoje, depois de terem sido abandonados durante a Revolução Russa de 1917, estão em estado quase intacto. Ninguém sabe por que ela é tão grande. Talvez o construtor tenha interpretado mal as instruções do imperador, ou foi um atrativo para os hóspedes, a hora do banho secreto, ou ainda festas com amigos gigantes. Número 2 Pegadas gigantes, China Cada vez mais e mais pessoas estão começando a questionar a narrativa oficial que gigantes nunca existiram na Terra. E isso porque a evidência de que eles existiram está começando a se fortalecer. Se você nunca ouviu, ou viu qualquer uma dessas evidências antes, prepare-se para se surpreender. Pegadas gigantes devem ser encontradas por todo o planeta, e algumas delas antes escondidas estão à mostra. Há fotos de uma aldeia chinesa que mostra uma pessoa de tamanho regular em pé, no que é claramente uma pegada na rocha antiga. A pegada é obviamente mais que o dobro do tamanho dos próprios pés da pessoa. Então, estas pegadas de 1,2 metros de altura embutidas na rocha estão perto da fronteira sul-africana com Suazilândia. E claramente identificadas com dedos na ponta do pé. A pegada do gigante de Bima é um dos exemplos mais conhecidos de uma pegada gigante, descoberta e registrada. Você vai encontrá-la em Bemanaeje, perto de Bangalore. Para piorar as coisas para os cientistas, a rocha que envolve algumas dessas pegadas parece ter centenas de milhões de anos. São relíquias de uma época que antecede a vida humana como a conhecemos? O que você acha? Número 1 Engrenagem, Rússia Em 2014, um homem chamado Dmitry estava tentando acender uma fogueira em sua casa, e usou um estoque da Rússia, com carvão que ele havia reunido mais cedo naquela manhã de inverno. Ao vasculhar o carvão, ele encontrou um pedaço de alumínio esculpido, estreitamente semelhante à parte de um mecanismo de engrenagem. Como estava incorporado com um pedaço sólido de carvão, ele achou muito estranha a descoberta, então ele levou para o biólogo Valery Breyer da base de Primori. A pesquisa de Valery sugeriu algo impossível, o objeto era feito de uma mistura de alumínio e magnésio, e portanto, não poderia ter ocorrido naturalmente, ainda que tenha em torno de 300 milhões de anos. Pequenas peças de engrenagem como estas são usadas em uma variedade de máquinas diferentes, e dispositivos eletrônicos hoje, como microscópios. Como uma coisa dessas pode acabar embutida em um pedaço pré-histórico de carvão? Existem duas teorias da conspiração e apenas duas respostas possíveis. Foi deixado lá por um viajante do tempo humano, ou por visitantes extraterrestres. Cientistas descartam qualquer possibilidade, mas em que devemos acreditar quando não há outras respostas? Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca dos achados arqueológicos incríveis que ainda não podem ser explicados. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal! E não esqueça de ativar o sininho! Até a próxima!